Ó, vou mostrar pra você que o fogo amigo não tá funcionando Para, tá sim! Nossa, que mal, viu? Não funciona o fogo amigo É só bala na lata Para! Vou te ajudar, mano! Ajudar me matando mais do que eu já tô morto? Ah, vai Para de tocar bomba nos outros! Que que eu fiz, cara? Eu morri, eu morri! Tá faltando aqueles dimas na conta Pra você poder ficar gemadão Não perde tempo não, doidão Acesse reidoscoens.com.br Aí, está todo mundo pronto? Dessa miséria? Alô? Eu estou pronto? Você está pronto? Você está pronto? Vocês estão prontos? Alô? Alô, testando? Tá bom, acho que tá tudo Rapaziada, tamo de volta, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um vídeozão Eu estou morrendo de sono, tô cansado Eu queria tá dormindo Sinceramente, eu queria tá dormindo Mas tem uma coisa que eu gostaria muito de mostrar pra vocês, mano Tá ligado? Que hoje, eu tenho um negócio aqui Importantíssimo, tá? Chamado Codiguim Você sabe como Codiguim? Fala aí pra ele É dele, é dele Diz pra eles aí O que que é dele? É o Codiguim Lógico que é meu Não é? É meu sim, o Codiguim é meu Eu tô com o Codiguim, tá ligado? Não é dele Codiguim bolado, tá ligado? E hoje a gente vai tá resgatando esse Codiguim E eu gostaria muito de saber O que que vocês pensam? O que que vocês acham que vai vir? Porque tem tipo assim Chegou novos eventos aí no Free Fire, mano Muitos eventos aí E geralmente o Codiguim vem baseado nos eventos que tá tendo Eu não sei Porque eu sou um cara que sinceramente Eu não fico olhando os eventos que tem no jogo Eu raramente entro pra jogar isso aqui Fora Quando eu tô gravando, entendeu? Então Basicamente é essa parada aí, entendeu? Essa parada Como vocês podem ver Eu não estou na minha conta Eu estou em outra Porque Essa conta tem sala Essa conta aqui não é de pobre Igual a da minha mãe Essa conta não é dele Não é dele, né? Não é nada dele Você ia falar que essa conta é pobre também, né? Não, é não Você ia falar que sua conta é de pobre Mas ele é pobre? Ele é? Eu não, não sou pobre não Você que é duro aí, igual a Isabelle Ele é? Isabelle é mais pobre que a mãe Isabelle, enfim Qualquer coisa ela troca de conta Ela cria uma conta nova do zero ali Fica nível 1 Você tem conta? Tem, pra pagar Só conta devendo pra pagar Nem no banco Então Rapaziada Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui Tá certinho? Alô, alô Tá Bom Agora que a gente já verificou Tudo que a gente tinha que verificar Mano, eu tô com a coceira no pote Coça meu pote aí, por favor Porque eu tra... Mano Perde longo Perde longo Depois vocês perguntam O porquê que ela sofre na minha mão, mano Tira a mão de mim Tô coçando Tira a mão de mim Depois vocês perguntam O porquê que ela sofre na minha mão, né? Mas beleza Então, rapaziada É o seguinte Eu tô com o código na mão Tá? Tá tudo aqui pra ser resgatado Antes da gente resgatar Eu não vou tacar ele resgatado de primeira Ou eu resgato ele agora já? É O que? Ó O que? Minha cabeça de abóbora Nossa, que skin feio, gente Nossa, como que você consegue fazer skins tão feio? Minha cabeça de abóbora Então Bora lá, mano É Deixa o like e compartilha esse vídeo, tá? É Vamos ver os eventos aqui Antes da gente estar resgatando o nosso código, mano Tá ligado? Porque Ó, vamos coletar aqui Porque parece que a dona da conta também não tá nem ali pra essas coisas Não colabora, né? Não colabora, mano Olha lá Entendeu, mano? Olha lá Era do gel Era do gel Eu fico imaginando, tipo A era do gel Só que com gel de cabelo, tá ligado? Ó Oi Tá bom, tá bom, mano Tá bom Eu vou ficar quietinho na minha, tá ligado? Eu vou ficar quietinho na minha Burgui Ah, mãe Ninguém cai nisso aí hoje em dia, não Tá? Pode parar, irmão Pode parar, tá? Nossa, skin é bonita, hein O que? Para de babar Ô Rapaz Do céu Olha Dá até um destaque nas nádegas Ah Meu amigo O que que é isso aqui, mano? Sei lá É o que? Isso aqui me lembra os Power Rangers, mano Olha lá Ah, pelo amor de Deus Que Power Rangers o quê? Ah, os Power Rangers Aí, ó Cara quadrada Que Power Rangers o quê? Pô, isso aqui é bolado E qual que você achou melhor? Eu achei isso aqui mais da hora É, isso parece um bucão Isso aqui parece que saiu das galáxias De dentro do buraco negro, mano É, um bucão Deixa eu ver essa parafal aqui, mano Parafal Tá, vamos ver Vamos baixar aqui Porque eu sou preguiçoso Mano, quer saber? Eu não ia resgatar o código Agora, mano Mas se você deixar o like aí agora Eu vou resgatar ele agora Nesse exato momento Vai, deixa o like aí Deixa o like aí Mano, eu não sou um botão de curtida Para você estar me sotucando Ah, você mandou deixar o like Mas você vai sofrer na minha mão, cara Ah Rapaziada Deixa o like aí Você vai sofrer Não é, viu, trouxa? Quer passar malhema? Não Não, não, não Você não sai da base Você não vai sair da base Deixa o like Morreu Já era, tia Então, rapaziada Eu tô no site, ó Tá, confirmamos aqui O resgate do codiguinho Toma lá, ó Sei lá o que Superfusão Beleza Resgatou o codiguinho, tá ligado? O codiguinho tá resgatado Então eu vou relogar Para a gente ver O que que vai vir, mano A gente tem que relogar no jogo Para poder cair ali no cofre, né, mano? Ai, ai Ó, é o seguinte Você mexeu comigo, né? Eu não mexi não Você mexeu Eu não mexi não Eu senti suas cuspidas vindo no meu Não é cuspi É lhema Essas bactérias nojentas Vai sofrer, tá? É lhema É sofrer É lhema Tem gente que parece que gosta de sofrer É lhema Tem gente que merece sofrer Beleza, como que chama aquele menininho lá da festa? Hum? Hum? Menininho lá que mandou dar um oi pra ele Dá um oi pra ele, então Ele não tá falando de nada, mano Dá um oi pra ele O moleque é fã de vocês Não, pera aí Você falou que conhece ele Ele falou comigo Não, não, pera aí, pera aí E você não sabe o nome dele Calma aí Se ele pediu pra você dar um oi pra ele Olhasse pra ele e falasse Meu filho, oi Não, ele quer oi aqui Eu vi ele lá na festa, ó Um beijo pra você Beijo Você também Essa lhema aqui Esqueceu seu nome Você também É, eu esqueci também Então você não vem Não vem Não sei o que Aí, rapaziada Olha o que que veio no codiguinho A skin de vidro Toda vidra achada É espelho, menino Pra mim é vidro O que que muda? Põe o óculos Que esse seu zóio aí tá ruim Vamos lá, então Rapaziada Eu vou criar sala Porque nessa monta tem sala Ó, tá no mestre, tá? Tá mestre Até ela pega mestre e você não Pra você ver que você é ruim Ela ganhou essa conta Já com tudo isso Eu não Ele me deu uma pontinha assim, ó Ó, quase zerada Não tinha nada Falo mesmo Não, mas na época que eu dei essa conta aqui pra ela Então Ela ganhou uma conta boa Ele deu uma conta aí Mas eu dei a conta pra ela Ela não tava mestre Nem eu Você não tem que ficar usando desculpa Não, desculpa não Tá ligado? Ela é Você deu o melhor pra ela e ruim pra mim Você é ruim de tudo quanto é jeito, minha querida Tá bom então Tá bom então Eu não gosto de você Pisante Pisa na bola comigo que eu te tomo, mano Pisante? Eu vou pisar na sua cara Pisante Pisante Então, rapaziada Eu tô criando a sala Tá? Se vocês gostaram aí do conteúdo do codiguinho, né? Comenta aí o que que vocês acharam Eu já imaginava que ia ser uma skin dessas Eu pensei que seria aquela Aquela que parece um buraco negro, tá ligado? Mas infelizmente não, né? Mas pelo menos já foi uma skin aqui, mano E outra Eu queria falar pra vocês que talvez a gente volte a ser influenciador Se eu voltar a ser influenciador Eu vou dar codiguinho pra todo mundo Menos pro aldeão Dá pra mim sim O aldeão tem que continuar sendo pobre Não, eu quero codiguinho Não, não Eu quero codiguinho Não, não, não vou Não dou codiguinho pra bot Só dou codiguinho pra pessoas esforçadas Que tentam ser melhor a cada dia nesse jogo Ó, pensa comigo No Free Fire a maioria dos jogadores que tem nesse jogo Eles são ruins Mas não são ruins assim Tipo, ah, eles jogam mal Eles não tentam Eles são ruins como que eles vão jogar bons Eles não tentam ser bons Eles não tentam ter uma movimentação bacana Tentam dar um capa Eu tenho, eu tô estrifando Que eles satisfatórios Muitos deles usam programinhas aí pra trapacear Pra ter vantagem sobre o seu coleguinha lá Fala pra mim qual que é esse programa Ah, meu filho Quem é essa mola aí? É a que vai te dar bala na cara Você é a lola? Sou Oi, isso Dá uma lolada na sua cara Lulinha, lolita Lolota Vai, aceita o bagulho logo, vai Ah, eu não vou jogar com essa lola não Não, vem Você quer ficar do meu time ou do dela? Você quer ganhar ou quer perder? Não, você põe o fogo amigo? Não, claro que não, filho Põe o sim Claro que não, ó Vou mostrar pra você, ó Ó, fogo amigo Sim Munição finita? Não Não Põe o não, seu burro Não, mãe, ó Bloque... Presta atenção Deixa eu explicar Deixa eu explicar Ó, bloquear fogo amigo? Sim Não Sim, liberar fogo Ó, munição infinita? Munição finita? Não Sim Não, se eu colocar sim Ela vai ser... Ela vai gastar Bota no não Eu tô falando Eu vou te provar Vem, vem aqui, pai Ah Vou por rapaziada Deixa o like no vídeo aí, mano E é nóis, mano Tá ligado? É nóis, mano Deixa eu fazer um negócio aqui Vamos lá Vou mostrar pra você Ô, mãe Vem cá Vem cá com o seu pai Ai, ai Ai, ai Cadê meu mãe? Ó Vamos conversar Vamos conversar Mãe Você não tá colocando Mais o jet Que jet? Jet pad? É Não é jet pad não? Não, jet pad Já me pad? Ó, vamos mostrar pra você Que fogo amigo Não tá funcionando Para, tá sim Nossa Viu? Vem, senhor Não fogo amigo Para, mãe Para, para, para Tá bom, parei Só fiz essa vez Só pra testar Ô, mãe Você já tá de pé Ô, Deão Você já tá de pé Ô, Deão Sai Sai, mãe Sai Sai É o Alec Ai Tarantula Não Você já tirou em mim Vai morrer Você tá achando que eu sou a mãe, Isabelle? Você tá achando que eu sou a mãe? Eu não sou a mãe, não Aqui É só bala na lata Para É assim que você é meu amigo, mano É assim que você é meu amigo Minha vida Minha vida Calma, caramba Minha vida Tira a mão de mim Agora Você é muito banana, mãe Isabelle Você Ai, ai Mano, eu deixo eu jogar Mano, eu deixo eu participar do jogo, mano Pede pra Isabelle Você Fica Se a Isabelle falar Se a Isabelle falar Se a Isabelle falar assim, ó Deixa a mãe jogar Eu deixo Se ela falar Não, eu não vou deixar Hoje Ela não manda nada Hoje é a nenê que comanda Não manda nada Eu tô comandando nem a língua Eu não tô nem falando Isso aí é porque ela tem medo Tem que respeitar a lenda Para de tocar a bomba nos outros O que eu fiz, cara? Eu morri, eu morri Eu morri Quem foi? Foi a Isa Você não sai da base Não sai Mano, não vai ela gritar não Pelo amor de Deus Eu só tô na base aqui Fala comigo, mano Fala Fala, amor que morre Vai Eu gosto de amassar os ratos Tomando um popote No popote Quietinho, vai Mata no soco No soco Vai no popote Popote Isabelle, o que você tá tentando fazer, mano? Explodida com sucesso Eu me explodi com ela Você é burro, irmão Mas eu matei ela Eu vi o que você fez no verão passado Vai fazer o que a respeito? Eu acredito que nada, né? Mãe Olha, mãe Depois do que ela falou aí Se eu fosse tu Chega mais, chega mais, brother Se eu fosse você Não, mãe Não, não Morri, mãe Matou Morri Eu morri Sai, mãe Eu morri Já era, mãe Eu morri Para, mãe Eu morri, pô Morri Não, não Mentiroso Ai, ai Por que que tá É, ó Só um pouco Não sou, não Vem cá, Deão Vem cá Pô, não vou Vem, Deão Sai Para de atirar de mim Aqui, ó Vem cá, ó Ó, vem Ô, Isabelle Sai daqui, cão Ela tá atirando em você Não, eu Isabelle, eu já te solei duas vezes Se quiser solar de novo É melhor você ficar quieto, tá? Ai, mano Eu não configurei os botões, velho Mãe Vem cá, Matael Vem, mãe Não vou Vem Ô, mãe Você não queria se vingar? Eu tô tentando fazer um bug Mas a Isabelle Tá enchendo o saco Você não vai ganhar Você só ganha se eu permitir Tá vendo o que você faz com os outros? Os outros fazem com você Você tentou me matar Tá Você tentou me matar, mano Eu não Não, foi minha avó Tentou me matar, tá? Não, não Foi a vovó Vovó do Kappa que saiu lá Dos Kimballos de Judas Pra me matar Vovó, se você estiver assistindo esse vídeo A mãe chamou você de ruim A avó acredita assim A avó acredita em doente Sai daqui É, mãe Ela teve um Ela teve um Aí, aqui do meu lado Aqui, ó Então Gnômio Para Para, pede desculpa Pede desculpa Pede desculpa Morri Morri, mãe Ah, tá fingindo Tá fingindo Eu pedi desculpa Parou, parou Vambora, vambora Você vai morrer, mãe Vem, 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 mãe Para Vambora, vem Vem com o pai Zabel tá aí do lado Vem, mãe Vem por aqui, por aqui, mãe Não vou, não vou Por aqui, mãe Ela tá aí Não vou Ah, eu não tô conseguindo, véi Eu achei que a conta dela ia me dar mais sorte Mas tá me dando mais azar, mano Não, mentira, rapaz Eu tô fazendo graça Nossa, minha mãe é ruim Tudo contagi Cala a boca Cala a boca Cala a boca Você nem sabe jogar Rápido e fala Cala a boca, Kiwi Você nem sabe jogar Ela tá parecendo um milho Tá parecendo um quiabo Sabugo Sabugão Um milho é você Zabel tá parecendo uma pamonha Oh, se bem que pamonha Mano, não faz Pamonha é só de Pamonha, é bom Eu não lembro mais o gosto da pamonha Opa Ó Ah, entendi É, no vermelho Não dá dano O que que aconteceu? Você morreu? Vou te ajudar, mano O Gil tá me matando mais do que eu já tô morto? Ah, barra Você acha que eu sou besta? Odeão Você vai de arrasta Sai Não tô afim de matar Odeões da aldeia do Minecraft Rapaziada Inclusive eu queria gravar Minecraft Mas a mamãe não compra Não vou comprar enquanto ele ficar me dando fogo amigo Não Não Para de fogo gelo, menino Você não vai entrar aqui Se você entrar aqui você vai tomar, fi Sai Para de atirar no Fogo gelo Aí, acabou meu novo futuro Vida, vida Vida, vida Pede por favor Please Deixa eu morrer aí, Isabel Vambora Se tentar, ó Se tentar vai morrer Nem tenta Ali, ó Ah, capivara correndo lá Pega aqui, ó Ai, ai Ô, loco, mãe Tem um poela, mãe Amassa, mãe Tá no chão, mãe Vai Não fiz isso, não Você matou Cagou o jogo Game over O Izo deixou na kill pra ela Isabel sem vida nenhuma Ela tirou em mim Você vai morrer Eu errei, mãe Eu achei que era ela Que jogo bom Rapaziada, comentem aí Mamãe merece ou não merece, mano Ela merece Deixa o like aí Comenta aí O que vocês acham Ela não merece Ai, se ela não merece Você merece, Isabel Fica tranquilo Que você vai tomar no lugar dela, tá Você toma no lugar dela Já que você é tão Tão boazinha Para, Guilherme De soltar bomba Para, eu vou morrer Infeliz Fiz a vida, Guilherme Fiz a vida Como que você já tá morta Nossa, eu guspi, mano Eu quero só fugar Você fez o guspi, mano Não, eu vou chamar a Lima Guilherme, eu vou chamar a Lima Chama na Isa aí, ó Ela que mandou Vai ver, Guilherme Você não vai ser mais a base Ai, que medo Olha, olha, olha 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 a sorte aí Que você tem, ó Muita sorte E aí, o que você vai fazer? Levanta Vai, levanta Tô mandando, vai Oh É vergonha Quero dar bem na cara Toma Ave Maria do... Faz o L Faz o L De Lola Você morreu pra Lola Olha lá Faz o L de Lola Amassado com sucesso Respeita seu pai Bença pai Nos comentários Rapaziada Bença pai O pai que não paga pensão O pai que foi jogar Free Fire E não voltou mais na vida de vocês E você só vê ele na internet Porque ele é um safado Sem vergonha Vergonha Sai nem de tirar em mim Perdão, perdão, perdão Não, não Sem matar Sem matar Se não matar Eu vou parar de te matar Aí, é isso É nóis Tá bom, tá bom Mata mãe Mata mãe Sai do toque Nossa Eu fiquei até com a bunda pra cima ali Tu viu Eu vi aquele bundão Pra não resistir Não entendi Olha lá Esse emotio é meio estranho Meio suspeito Ô mãe Você é pobre Não sou Toma dinheiro pra você então Não, toma aqui mãe É sério Vem cá mãe Eu não vou te matar não Não, tô aqui ó Dando grana aqui ó Jogando dinheiro Vem Não, depois você dá Eu não tô com você não Não, ó mãe Se eu quiser Ó Ó Se eu quisesse te matar Eu já tinha matado Não mata não Vamos lá pegar ela Vamos lá então Vai Vamos lá Vamos junto Vem junto não Que você não fica junto Tô dando grana pro povo Fumante mãe Tô alimentando os pobres Eu sou tipo o Peter Pan É Peter Pan Ou é Robin Hood Meu Deus do céu Dinheiro Dinheiro pra lá Dinheiro pra cá Todo mundo merece Um pouco de grana na vida Olha lá Olha lá Que anda Tá sumindo as coisas lá Que? Tá bom Vou abaixar mãe Calma aí Calma aí Guilherme não vem com ideia Mano Eu consigo Oxi Mãe Ó Presta atenção Se eu quisesse Eu tinha feito Isso aqui ó Vem Cara Para Eu te ajudei mano Então para de graça Se eu quisesse te matar Eu tinha matado mano Para Deixa eu jogar Ela tirou um lança na gente Mãe Você explodiu Mãe Por que que eu tô no chão então Oxi Viu Foi ela Nós dois morreu mano Como que Mãe Eu morri Você me traiu Mãe Eu morri junto Eu morri junto Não dou Vem vida pra você Não dou Não dou Mãe Eu morri com você Não dou Mãe Gente Ela não tem a capacidade mental De ver que a Isabelle Tá com um lance Matou nós dois ao mesmo tempo Não dou Foi um lance Dela Ela morri junto Por que que eu ia me matar Qual que é o sentido De fazer uma vingança Quando você morre junto Aldeão Aldeão Para Para Sai daqui Cabeça de quiabo Eu vou junto mano Sai quiabão Sai a brobrinha A brobrinha Sai Rapaz Rapaz Capota Lança pedrada Pra nós Lança Isabelle Nem tenta Tá Nem tenta Nem tenta Eu falei pra você Eu falei pra você Não tentar Ridículo A mãe passou do lado E não quis matar a Isa No chão Vai mãe Mata ela Mãe Ô Cês viu né Rapaziada Nossa senhora Mano Meu emulador Tá bugado Não Meu emulador bugou tudo Todo mundo viu aqui Minha tela ficou olhando pra cima Meu tiro ficou grudado no teto Isabel Faz isso de novo Ginger está em todos Eu was born Nesse caos Agora eu vou ficar quietinho Só vou falar Quando eu fazer O que eu tenho que fazer Demorou? Vai ver Tem que lavar uma louça É melhor Verdade Eu queria umas aulas Com você Ah verdade Você não sabe fazer isso Porque nem isso Você faz Fazer uma coisa Ô mãe Mãe Isabel sabe lavar a louça? Ela lava e deixa o seco Lava-se no dedo Aí viu Nem pra fazer isso direito Você faz Eu faço Nossa Tô pra fazer Malfeito Você não lava Deve ser Pronto Ai você Tá morto Ela ficou com tanto medo Do pai Ela ficou com tanto medo Da lenda Que dor Ela ficou com tanto medo Da lenda Com tanto medo Que sabe o que ela fez? Nem o Novo Futuro ela comprou Nossa Ela só tomou um É assim que a gente faz É assim que a gente mata os ratos Não precisa nem de sentesida Não Barata Mosquito Pelo amor de Deus O pernelongão aí Tá bom É mãe chamou você de barata mãe É o borrachudo É borrachinha É a borrachinha Pia do borracheiro Mordida pelo borrachudo Meu amigo Acho que é minha boca Ô mãe a borracha lá A borrachinha Aqui é a borracha Aqui ó Mata a borracha mãe Se eu tivesse tentado levantar Olha que menina ruim Olha que menina ruim Era a pena pra finalizar os outros Nossa eu podia ter levantado Rapaziada Quase que foi tá Quase que foi tá É Tem que dar um card Tira Tira essa Essa risadona Rapaziada Tem que deixar a Isabela Ganhar pelo menos uma Pra o jogo não ficar sem graça Eu fui nela nesse caos É que Jesus está aqui Aqui também Porque isso daqui É o borrachudo Porque isso não serve nem pra jogar E nem pra morrer Fala borrachinha Para borrachinha Agora não é a mesma coisa Borrachinha Porque não faz nada Borrachinha E é do borrachudo Que tomou uma mordida da borracha É borrachudo, né? Não é borrachudo Nossa, eu já tô tudo confundido Já, mano Amor Ai Que daí, rapaziada Miserada Vem aqui, vem Você tem cachorro Lazarende Venha, moço Venha, menino Mãe Tem um treco vindo aqui Correndo com arma na mão Tirar arma da mão pra correr Coisa de randola isso aí, mano. Correr com a arma na mão, velho. E aí vai eu e corro com a arma na mão. Ai, ai. Acho que eu matei um pernilongo, mãe. Vai lá, finaliza. Nem tenta, nem tenta. Desolada pela mãe. Vai, mãe! Nossa, mãe, você consegue ser horrível. Nossa, mãe, você é muito ruim. Você não consegue pegar nem o resto. Você tá passando fome, viu, mano? Meu... Você não viu que ela foi lá te matar com... Ela foi lá te matar e ficou passando fome, porque nem isso conseguiu. Não conseguiu não pegar o resto da porcaria. Ô, louco, mãe. Ai, pote! Fotão, insano. Vem cá, mãe. Bora. Você calou a de poeta, não. Meu Deus! Ah, boba! Ela botou... Mãe, ela botou torreta, mãe. Agora você dá um jeito, hein. Ah, lá. Tem muita torreta. Não vou, não. Ah, boba! Nossa. Ajuda aí, mano. Vou botar a cara coisinha. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Vai lá, galera. Dá uma torrada nela. Eu tô tentando, mãe. Ela tá atacando em mim. Mãe, eu tô aqui fora! Eu tô aqui fora. Uma coisa, mano! Então, acertei uma. Para de falar comigo! Não vou falar com você, não! Mãe, ela tá querendo tirar a sua concentração dos outros. Aí, morreu! 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 Ó, mãe. Ó, mãe, ela é tão ruim que eu mato ela. Ela nem tenta levantar. Olha lá, olha lá. Aí, morreu? Você não é a boa? Você não é a brava? A brava tem nome. Não é você. Ó, tá! A bomba estourou nela. Olha, ela me deu dois capas, tá? Essa... Essa ratinha. Morreu. Que humilhado! Eu deixei ela levantar, mano. Não, não deixou ela levantar. Porque eu quis. Mãe, se eu quiser ganhar, eu ganho. Eu não ganho. Então ganha, mano! Eu nem ganho pros outros ver que você ganha. Você não merece ganhar. Tá, eu mereço ganhar. Tá passando fome, mano. Tá, claro, ué. Tá passando fome. Não consegue pegar nem o resto da Isabelle que sobra no chão, mano. Pelo amor de Deus. Eu deixo a menina lá um tapa. A menina no chão. Ela consegue levantar e te matar ainda. Não, não deixa. Acaba com ela de primeira. Olha isso. Tá passando fome. 09, fi. Tá passando fome. Tá passando fome, paizão. Você passou fome agora, tá? Ai, vai logo, mano. Ai, eu tô empurrado, pô. Oh, mano. Aí. Deixa-me em paz. Não mexa com um que está quieto. Ai, loguei. Correu. Eu vou deixar o último round. Eu vou deixar o último round pra vocês, hein. Vai, vai lá, mãe. O último round é vocês. Eu vou me matar. Não, eu vou sim. Eu vou, mãe. Eu confio em você. Vai. Eu não quero saber. Você vai. Vamos juntos. Você é meu escoço. Vai, Sérgio. Não, se mata não. Eu sou de carne. Vamos. Hã? Eu não estudo. Vamos. Pra me empilhar, ela mesmo. Ah, fica quieta. Vem. Vem, mano. Mamãe, rapaziada. Digita aí. Mamãe, número 1. Isabelle, número 2. Vamos ver quem é que vai ganhar. Ah, é sério, mano? Você saiu do jogo, mano? Sim, mãe. Eu confio em você. Ah, mano. Não faz isso, não, mano. Seu potencial, mano, é enorme. Não, tem potencial. Você é igual o Rock Lee. Entendeu? Na verdade, a gente é assim, mano. A mamãe... Eu sou o Rock Lee, a mamãe é meu peso da canela esquerda, tá ligado? Vai. Bora. Amassa. Bora, vai. Vai, abobrão. Vai. Vai, Mr. K. Ai, idiota. Tá nas minhas costas, mano. Ah, humilhada pelo abrobrinho. O abrobrinho é abro... Nossa senhora. Abóbora. Meu Deus, não tava conseguindo falar abóbora. Vai. Vai, ideão. Ideal. É ideal ver você morrendo. Ah, isso aí todo mundo sabe. Mãe, você já morreu, mãe. Você não pode ficar me dando a gacha. Morreu. Tô louco, mãe. Não sei nem pra me ajudar. Eu tô morto. Você já viu um morto sair do túmulo e ajudar alguém? Você acha que ele tá no restante? 1 barra 10. Pra não ficar feio, ainda deixei você fazer um kill. Só arranhou porque ele salta o jogo. Nós ia ser humilhado. Nossa senhora, você tá parecendo um zumbi, Zabé. Então, rapaziada, deixem o like, tá? Tamo junto. Compartilha o vídeo se vocês gostou. Se vocês quiserem mais vídeos pegando código, alguns vídeos gastando diamante, alguns vídeos diferentes, já deixa seu like aí e compartilha pra nós. Deixa eu falar. Primeiro a gente vem e fala assim, ó. Quem ri primeiro? Quem ri primeiro? Por último, sua anta. Primeiro. Deixa eu falar. Quem ri primeiro? Ri por último. Não ri. Nossa senhora, meu Deus do céu. Peraí, peraí, peraí. Já.